O Escria do Gogó de São João, Liberdade Mano RD, Liberdade Putampa, Nossa Maior Esperança, Liberdade Molotov, Conexão com o Menor D. Foi difícil, mas saí, Deus me tirou desse lugar, quem pensou que eu na pisa pisei, geral viu que eu brotei. Aqui tem uns amigos lá, que breve, breve já tá pra voltar, até os aremão já peinou, porque o mano já puxar, puxou. Vem que a tronha tá montada, já fecha, fecha mais via, e na marlage, vai bater bala com bala, que tá gerando a pista, na atividade. Vem que a tronha tá montada, já fecha mais via, e na marlage, vai bater bala com bala, que tá gerando a pista, na atividade. Tem um G3 de rajada, o AK de goiabada, a luneta que te busca em casa, a alemão não tem bala contada, vai bater bala com bala, que no gogó só tem menor de raça. Foi difícil, mas saí, Deus me tirou desse lugar, quem pensou que eu na pisa pisei, geral viu que eu brotei. Aqui tem uns amigos lá, que breve, breve já tá pra voltar, até os aremão já peinou, porque o mano já puxar, puxou. Vem que a tronha tá montada, já fecha, fecha mais via, e na marlage, vai bater bala com bala, que tá gerando a pista, na atividade. Vem que a tronha tá montada, já fecha mais via, e na marlage, vai bater bala com bala, que tá gerando a pista, na atividade. Tem um G3 de rajada, o AK de goiabada, a luneta que te busca em casa, a alemão não tem bala contada, vai bater bala com bala, que no gogó só tem menor de raça.